A Secretaria da Saúde do Estado, em parceria com as voluntárias sociais da Bahia, está levando serviços de saúde e cidadania para diversos municípios do Estado. São milhares de atendimentos em Salvador e diversas cidades do interior com as feiras Saúde Mais Perto, onde baianos e baianas têm acesso a consultas de oftalmologia, dentista, exames de ultrassom, eletrocardiograma, raio-x, preventivo e mamografia. Além disso, a população ainda tem acesso à triagem para diversos tipos de cirurgias eletivas e exames de laboratório, avaliação nutricional, imunização e testes rápidos de ISTs. A gente fica muito satisfeita com essa estrutura. E o atendimento é excelente. Também atendido, a menina ali me tratou tão bem. Parabenizar vocês e muito obrigado, porque a oportunidade de saúde é vida, né? A Feira Saúde Mais Perto é o governo do Estado ampliando o acesso e facilitando a vida de quem usa os serviços de saúde. É o cuidado e o atendimento humanizado chegando para quem mais precisa. O projeto Saúde Mais Perto tem como objetivo atender as demandas reprimidas, elevar os índices de atenção básica dos municípios e cuidar das pessoas. Você vê na cara, no rosto do paciente a satisfação, né? A devolver a autoestima do paciente é muito importante. É o governo do Estado trabalhando para levar a saúde e cidadania para os quatro cantos do Estado. É a Bahia mostrando que sabe cuidar de gente. Voluntárias sociais, SUS e governo do Estado.